Trazer informações sobre vacinação contra a Covid-19, vacinação que está acontecendo em vários pontos, superlotação no final de semana, mas hoje, acho que o dia foi mais tranquilo. Gorete Santos, ao vivo, traz detalhes para nós. Gorete, está mais tranquilo do que no final de semana? Olha, Jó, são pelo menos aqui no posto da Aduf, piscina, como vocês observam na imagem, não há ninguém nesse momento em busca de vacina. Chega um veículo, outro, rapidamente, se faz a aplicação. A equipe informou para a gente que durante as primeiras horas de vacinação, que começou às 9 horas da manhã, houve muito movimento por aqui, foram mais de 100 veículos no posto da Aduf, mas desde as 11, 11 e meia da manhã, já estava, assim, bastante tranquilo. É um ou outro veículo que chega. As informações que a gente tem de que há outros postos, Joelson, que ainda há fila, ainda há muita procura. Há exemplo da UESP e também da Uni Nova FAP. São os dois postos com maior quantidade de pessoas buscando. Lembrando que essa é a segunda dose da vacina para o público que tem a partir de 90 anos de idade. Foram os primeiros, por faixa etária, a tomar a primeira dose no início do mês de fevereiro, e agora, portanto, a segunda dose, daqui a mais alguns 15 dias, é que a gente considera, de fato, uma imunização mais precisa desse público a partir de 90 anos de idade. Vale lembrar também que a vacinação continua nas unidades básicas de saúde, para os demais públicos que não tomaram a primeira dose, ou mesmo também quem tem mais de 90 anos e queira, de repente, tomar a segunda dose em uma das unidades básicas de saúde. Daqui a pouco a gente volta com mais informações sobre a vacinação aqui na capital, Joelson. Obrigado.